Oi, obrigado. Gostei muito, estou adorando. Eu quero que venha mais de eles, porque eu adoro mais. Gosto mais. É a primeira vez que eu venho. Você não queria entrar, né, aqui no início? Uhum, agora fui. Agora estou gostando da minha. Às vezes quando eu vi, por assim eu vim aqui passar um pouco. Por que você não queria entrar, se você chegou? Às vezes eu estava com um pouquinho de vergonha, porque eu não conseguia ir. Eu não conhecia. Você não é vergonha? Vai, vai vergonha. Agora não. Agora estou. Agora é bacana para cá, comer o primo. Agora é tudo. Quando a gente estivesse para cá, tem muita gente que já tem a nossa casa. A nossa casa pode entrar, pode ir a qualquer um que tem indivíduo. E tem muitos livros bacana, pode vergonha, pode ler, pode pintar, pode ler, pode estudar. Em qualquer um livro, vocês prestar livros. Muitas pessoas podem ir entrando, podem ir entrando, porque vocês podem também ir vendo. Agora. Vamos, gente, bora. Entra aqui. Bora, bora, bora. Não, pira, bora. Não, pira mais ali. Bora. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Vamos, vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. A gente vai amanhã também. A gente vai amanhã também, amanhã a gente vai de... Tchau. 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 Obrigado.